E agora, com vocês, o colégio St. Mary, na apresentação do trio! E se não pode me seguir, é melhor sair daqui! Olhe meu dançar, aprenda meu style Se eu não te dou follow, não me venha procurar Olhe meu dançar, aprenda meu style Não venha me dizer, eu sim que sei dançar! Você não, ninguém diz pra mim não Não se metem meu caminho, só quero escutar minha voz Você não, ninguém diz pra mim não Tenho plano e tenho estilo, nunca esquecerão quem sou Tenho o que chamam flow Nunca esquecerão quem sou